Eu sou contra a ideologia de esquerda, mas acreditar que militares vão arrumar o país é desespero. Ah, então, eu acho que tem que parar, limpar a bagunça, prender todos esses vagabundos e começar de novo. O que não pode é perdurar. Mas agora, eu acho que se entrar outro desses, tipo Esquerda Fabiana, qualquer um que seja, a gente já era. A gente vai para o buraco. Eu acho que tem pouquíssima esperança, na minha opinião. Que esses caras aparelham tudo. Fazem para se propagar no poder. Depois, leia sobre o Fórum de São Paulo. Veja todos os partidos que estão no Fórum de São Paulo e veja como isso é nocivo. É que muita gente não sabe disso, mas é um negócio horroroso. Horroroso. Vamos lá. Ah, ninguém é a favor de uma ditadura, né, cara? Mas, o que a gente está falando é algo completamente diferente, né? O que a gente está falando é de coisas que surgem de forma sacana no meio de um processo eleitoral. É, eu vi, olha, olha, eu vi essa no Dia das Mães. Todo ano, né, ela sai, né? Suzane e Ana Jatobá deixam prisão, porque elas receberam benefício do Dia das Mães, né? Suzane Vonschitolfi, que deu umas marteladas, né? Mandou dar umas marteladas, umas marretadas na cabeça dos pais, né? Saiu o benefício dela, né? É, saída temporária pro Dia das Mães. Mas que Brasil é esse, hein, hã? Ah, tá certo, né? Bom, esse é um exemplo, né? Sabe realmente, né? O que é, mas se quer ser mãe, a palavra mãe, se dá bem com a mãe. Eita, hein? A outra atacou a menina pela janela, né? A Isabela Nardone. E tá aí, né? Tá aí, usufruindo do Dia da Liberdade de Dia das Mães. Verdadeiro absurdo. Jeffrey Dahmer, divulga essa luta aí, vamos pra rua. É, o presidente da Dolly foi preso, né? Aí botaram o Dolly livre nas lojas. Como é que o presidente da Dolly foi preso, né? Aí ele tava sendo preso, ele falou, foi a Coca-Cola que tá me prendendo. É, 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 sou negação, essas 4 bilhões, meu. Caramba, será que isso vai prejudicar a fabricação de Dolly? O Dolly cola é muito bom, filho. Muito bom. Não, Diego, você tá enganado. Ele não foi preso por esses crimes aí, não. Ele foi preso por fabricar Dolly Citrus, isso sim. Tá, tá enganado. Aí, Diguinho, certeza que as próximas propagandas do Dolly, ele vai vir com a cara do Lula faltando um dedo e falando que esse triplec não é meu. O problema do empreendedor no Brasil realmente é o custo. Haja dinheiro pra sustentar esse Brasil socialista. quase se tornou comunista, se não, a coisa estaria pior, né? É, os caras só pegam dinheiro pra fazer benesses com o nosso dinheiro, né? Enganar a povo só, né? Porque ninguém evolui porcaria nenhuma no Brasil. E todo empresário vai embora. Uma pancada de empresas saiu do Brasil pra ir pro Paraguai. Por quê? Porque é insustentável, né? É inimaginável pagar os impostos, né? Que esse país exige de quem quer empreender. Diguinho, bom dia! Aqui é o Renilso Carreteiro. Viu? Será que vai chegar alguma tecnologia aí pra... Pra... No lugar dos políticos aí? Porque senão a gente tá ferrado, hein, Diguinho? Essa é boa, hein? Valeu, um abraço. Ah, olha, nasceu a filhinha do Matheus Ceará, né? Chama Ive. Pô, que legal! Parabéns, Matheus Ceará! Olha! Ele postou uma foto aqui, que linda, viu? Parabéns mesmo. Vai ver como a sua vida vai mudar, viu, cara? É maravilhoso, né? Maravilhoso. A paternidade é uma das coisas mais incríveis, né? Pra quem é pai, né? Que é um cara que também nem liga pro filho, né? Mas muito bom, parabéns, viu? Parabéns pra você, pra sua esposa, né? Chama Ive, a nenê dele. Tudo de bom, tá? Tudo de bom. Felicidades aí pra toda a família, né? Agora com mais uma menininha do Brasil. Olha aí. Parabéns. Os caminhoneiros vão parar na Baixada hoje, hein? Paralização dos caminhoneiros na Baixada Santista hoje. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom. Olha, os jogadores do Grêmio voltaram impressionados da Venezuela, né? Onde Lula, Dilma e toda essa gente aí de esquerda ajudou a implantar a ditadura na Venezuela, dando nosso dinheiro, inclusive, né? Olha o que o Cícero disse, o jogador do Grêmio. Chegamos e vimos uma situação arrepiante. Um ser humano pegando um prato de comida como se fosse seu último dia de vida. Vamos levar uma lição muito grande da Venezuela. Reclamamos da vida e não imaginamos o que o próximo está passando. Se você puder fazer uma caridade para quem precisa, saiba que isso não tem preço. Então, esses canalhas que ficam falando, que estão condenados, são presos políticos, não, são vagabundos, são genocidas que ajudaram, que afiançaram a ditadura na Venezuela com o nosso dinheiro também. Inclusive, tem vídeos até do Lula, da Dilma, apoiando a campanha do ditador Nicolás Maduro, que é um verdadeiro, que não é um ser humano, é um diabo, um assassino, um genocida e um imprestável que hoje governa a Venezuela, que implantou a ditadura na Venezuela. E os jogadores do Grêmio, o Renato Gaúcho também, deu uma entrevista extremamente impressionada. Você via que ele tinha emoção na voz, que ele pensava, que ele não pensava para falar. Ele estava falando aquilo de coração, do que ele viu na Venezuela. Então, quando a pessoa fala em socialismo, o socialismo não dá certo em lugar nenhum do mundo. Do mundo. Do mundo. O socialismo faz isso. Deixa a população, 100% da população, abaixo da linha de pobreza. Ou melhor, da extrema pobreza. Quem se dá bem é só quem está do lado do governo ditador. Fica a lição. Jogadores do Grêmio sentiram na pele o que é, de fato, uma ditadura bolivariana, o que é, de fato, o ditador Nicolás Maduro. Eu quero deixar aqui, né, as minhas palavras, né, de conforto, a família da Gleide Xavier. Lamentavelmente, uma radialista, talvez uma das melhores radialistas que o rádio FM, o rádio AM também já teve, faleceu ontem, né. Ontem, às duas e pouco da manhã, a gente estava no ar, mas a informação não chegou aqui. Há tempo de eu falar, hoje teve muitas homenagens pra ela, muita gente do samba, televisão, vários sites, vários portais, falando da radialista da 105 FM, que apresentava o programa Roda de Samba na Rádio 105 FM. A Rádio 105 FM, que recentemente também perdeu, né, o apresentador Maurício de Oliveira, né, que faleceu, né, teve um infarto. E a Gleide Xavier, ela pegou uma pneumonia, uma bactéria muito pesada no pulmão, já estava há mais de 25 dias internada, e infelizmente não resistiu e faleceu. Deixando, né, o povo do rádio, deixando nós profissionais do rádio muito tristes, né, muito perplexos, já que era uma mulher linda, lindíssima. A Gleide Xavier estava com 50 anos, eu imaginava que era menos, não sabia a idade dela, é, um sorriso lindo. O ano passado falei com a Gleides algumas vezes lá ao telefone, porque eu estava pra fazer um projeto na Rede Brasil, junto com o Evê Sobral também, né, que sempre me tratou muito bem, e a Gleides, né, junto com o meu irmão também, o doutor Linguissa, o Salomão Roma, a gente sempre conversou, é, de uma forma bastante alegre, uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa extremamente do bem e muito trabalhadora também, né. É, o programa dela lá, o Roda de Samba, é, que eu fui muito ouvinte da Gleide Xavier na adolescência, é, todo mundo sabe, eu gosto muito de samba, gosto muito de partido alto, coisa antiga, então, é, enfim, é, ela vai fazer muita falta, né, pro samba, ela vai fazer muita falta pro rádio também, e vai fazer muita falta, é, pros amigos, né, e pra quem era próximo dela, porque era uma pessoa extremamente incrível, extremamente maravilhosa. Gleide Xavier, que se foi, repito, ontem, ah, durante a madrugada, né, a gente estava fazendo o programa aqui, daí de manhã eu fiquei sabendo, né, do falecimento, é, da Gleides. A Gleides, né, que fez um programa de samba aqui também, ah, na, na Band FM, né, o Band Brasil, junto com o Benê Alves, esse programa foi líder de audiência absoluto também, né, aqui na Band, na Band FM, é, trabalhou na Rádio América também, e atualmente atuava na 105. Bom, um grande abraço, né, a todo o pessoal aí da, da Rádio 105, que fica um baque muito grande, né, fica aquele gosto amargo de perder uma pessoa próxima do dia a dia, e que, às vezes, nós radialistas, a gente passa mais tempo com os amigos do rádio do que com a própria família, né, e um grande abraço a todos, um grande abraço à família da Gleides também, e eu digo, né, é, a Gleides Xavier, né, a todos que a conheciam, né, principalmente, é, pra ela, que com certeza está nos ouvindo, e foi um grande prazer conhecê-la, você foi, é, você foi uma pessoa incrível, né, e deixou um grande legado, né, a pessoa vai, né, a gente sai, a gente, é, desse plano, né, a gente morre, mas deixa a nossa obra, e você deixou uma grande obra, você deixou um grande legado, e você deixou um grande exemplo pra todos os seus ouvintes, e todos os seus admiradores. Vai com Deus, Gleides Xavier.